E se tiver, cara, pode ter certeza que é assim. Ela não vai limar, porque a mulher, ou ela vai costurar, ou ela vai limpar, ou ela vai se prostituir, ou ela vai dar um jeito, menos pedir. Ela vai vender bala, ou ela vai fazer qualquer coisa, entendeu? Agora, quantos homens pedem no sinal? Quantos homens são bêbados, drogados, pra quinto? O índice de pedofilia é 90% homem. 90% de quem tá preso é homem.